Mexe na bola o time do Bahia, começando pra você que gosta do campeonato brasileiro, as emoções de Corinthians e Bahia. Emerson, Alex recebe pra esquerda, Alex experimentou, de pé esquerda, bora, vai embora. Brasileirão 2011, torça aqui. A escanteia do Marcos, vem embora da área, vem toca de cabeça, explodiu na trave, tem reporte, Júlio Cesar! Grande a defesa do goleiro do Corinthians, vamos ver de novo, a bola subiu, o toque do Júlio, a bola explodiu na travessão, o reporte, o toque do capitão Tite. O Júlio Cesar põe a bola pra escanteio, Fábio Santos, em cruzamento, vem embora da esquerda, da esquerda pra direita, pro Danilo, Marcelo Lomba. Faz bem ali a defesa, não dá rebote ao goleiro do Bahia, ele que joga com a camisa tradicional do time do Bahia, você vê de novo ali o toque de cabeça, o arremate do Danilo. E a defesa do goleiro Marcelo Lomba. Emerson, faz o levantamento pro Danilo, deu certa jogada pro Paulo André, girou! Tentou uma meia bicicleta, o Paulo André como atacante, gostou do Corinthians, aplaude, a bola vai pra fora, Brasileirão 2011, torna-se aqui. Você vê de novo ali por outro ângulo, a tentativa do Paulo André, aí o Edenilson pega direita, risco, pro gol, Brasileirão 2011, torna-se aqui. Júnior do Reinaldo, a condição é legal, Reinaldo chega, trabalha com o Júnior, pé esquerda, risco, pro gol, não tem desvio, a bola vai embora, Brasileirão 2011, torna-se aqui. Esse é o Willian, faz ali a finta com o pé direito, Willian, isolou, Brasileirão 2011, torna-se aqui. Olha o André sai pra marcação, Júnior com o pé esquerdo, vem cruzamento, deu um toquinho de cabeça pra cortar o Fábio Santos, vem rebote pro Fabinho, de pé direita, a bola vai embora. O Bahia chega, chega muito bem, último toque do Fabinho, a bola vai embora. O Abner tá mandando voltar, vamos ver de novo o lance, ó, cruzamento do Júnior. O toque de cabeça providencial do Fábio Santos. E o rebote, a bola na área, o chute do Fabinho, pegou muito mal na bola o Fabinho. Alex faz finta, lateral de grande área, vem cruzamento. O rebote pro Emerson! Gol! Gol do Corinthians! Emerson, número 11! Na última participação do Alex, o desvio da defesa, a pancata do Emerson. Gol por todos os ângulos pra você curtir. O cruzamento, o desvio de cabeça no Tite, a sobra do Emerson de pé direito. Aos 13 minutos do segundo tempo, o Pacaemu se inflama. O Corinthians marca. Adriano, Andres, Andres, Ronaldo, todo mundo come embora. O Corinthians marca o primeiro. O Corinthians, zero Maia. Denilson um pouquinho mais atrás. Danilo que recebe, Jorge Henrique pé direito. Uma defesa do Marcelo Lomba. O Emerson tomou o cartão vermelho. O Emerson passa ali, bem pertinho do Joel Santana. O Joel Santana não provoca o Emerson. Os jogadores do Corinthians vão pra cima do Evandro Rogério Romã. O Emerson tinha amarelo, Sereto? Eu acho que não. Pelo menos que eu tenha visto, que eu tenha marcado, não. O Emerson sai fazendo o sinal de que o árbitro tá maluco, aquela coisa toda. Sereto, até pra todo mundo ficar... O árbitro ficou batendo no peito dos jogadores do Corinthians e mostrou no escudo FIFA. E o Emerson não tinha cartão amarelo. O que ele tá falando é o seguinte. Acho que ele tava tentando fazer cera. Ele não tinha nada. Ele caiu. Ele tá mostrando o escudo FIFA. Ele mostrou o escudo FIFA e falou. Aqui eu sou o árbitro FIFA. E ele tava fazendo cera. Pelo menos foi isso que deu pra ver a distância aqui. A gente olhando ele e falando com os jogadores do Corinthians. Ah, ele tomou o cartão amarelo na hora que caiu. Na hora que caiu, caiu nitidamente pra ganhar tempo e tomou o cartão amarelo. É o que me explica aqui o quarto árbitro. Depois, quando tomou o cartão, teria batido palmas pro árbitro. Eu não vi. Mas, enfim, teria batido palmas pro árbitro. Por isso, recebeu o cartão vermelho. Vamos tentar ver aqui. Ah, você viu ali, ó. A gente tá mostrando mais uma vez a imagem do Emerson. E aconteceu o seguinte. Como disse muito bem o Carlos Sereto, o que disse o quarto árbitro, né? Aconteceu o seguinte. Ele demorou pra sair do gramado. Ele caiu simulando ali, segurando um pouco e tal. Como disse o quarto árbitro pro Tite. O Tite pediu pra ele cair. Ele tomou o amarelo. Quando ele sentou no carrinho, as nossas imagens mostraram ele aplaudindo o árbitro. Muito bem, muito bem. Aí, o Evandro deu o cartão vermelho. E depois mostrou pros jogadores do Corinthians. Aqui é FIFA. A pita. Evandro Rogério Romã. O Corinthians freia uma sequência de vitórias do Bahia. O Corinthians consegue vencer após três rodadas. O Corinthians se reencontra com os três pontos. Rol do Emerson, que foi expulso. Alguns jogadores do Bahia cercam o Evandro Rogério Romã. Vai deixando o gramado. O Joel Santana. O Corinthians vence. Agora é vice-líder no Campeonato Brasileiro. E o Bahia permanece na décima quarta posição. O Corinthians volta a vencer no Campeonato Brasileiro.